tudo bom pessoal vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um vídeo da série dicas rápidas aquelas dica bem rapidinho de oficina que acaba desenrolando nós é o seguinte fiz embriagem hb20 a hora ficou errada vou passar porque uma vez eu já precisei também acho desligar tá vendo que a hora tá errada agora é mais ou menos exatamente 5 e 20 da tarde talita 9 17 aqui era para ter algum botão escrito clock alguma coisa assim como normalmente os painéis são você segura apertado ele começa a piscar esse carro que não é assim aqui que você faz você liga o rádio um clique rápido aí aqui outro clique rápido também se aplique em setup se segurar o dele não vai você só clica rápido isso aí você vem aqui nesse botão aqui que seria o de volume vai jogando para o lado áudio 7 clock 7 eu quero mexer na hora exatamente aí clora aqui é ver a hora o formato se você quer por 12 ou 24 horas aqui já tá em 24 time 7 que é para você regular a hora clica em time 7 começa a piscar aqui eu volto aqui ó agora exatamente 17 20 vou colocar aqui 17 21 sempre bom tá um pouco adiantado ó 17 20 deixa eu colocar aqui opa agora que deu certo aqui eu aperto esse botão de novo já foi por aí já voltou para aquele botão agora como é que você faz para fixar setup de novo pronto já tá acertado a hora ó então aqui quando o cliente desligar a hora ligar pronto 5 21 minutinho adiantado que sempre é bom deixar perfeito pessoal então fica essa dica aí que cliente já me ligou que a hora estava certa estava errada quando entrou o horário de verão ou quando saiu do horário de verão aconteceu essa diferença aí o cliente olhou olhou e não sabia onde era então resolvi gravar o vídeo que ajuda bastante pessoa perfeito você não inscrito já se inscreva e deixe seu lá que ele é muito importante obrigado a todos aí